Pan-Americano de 2031, tem já uma possível cidade anfitriã aí? Exatamente, existe uma possibilidade de encaminhamento, o pessoal da Itatiaia me ajuda a contar essa história. Isso porque pelas redes sociais o prefeito de Niterói, o Rodrigo Neves, disse que conversou com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, sobre a ideia. O Rio seria a cidade principal do evento com Niterói, recebendo algumas modalidades. Segundo Neves, a intenção é avançar com a ideia a partir de janeiro. Curiosamente, outra cidade que já demonstrou interesse em receber o evento também é brasileira, a cidade de São Paulo. Isso porque São Paulo foi sede do PAN de 1963, enquanto o Rio foi palco do PAN de 2007. E claro que vai pesar a questão de interesse, estrutura e boa vontade dos atletas em ficar indo e voltando pela ponte Rio-Niterói, atravessando a Baía de Guanabara.